Mais de 20 mil negros cumpriam um serviço militar obrigatório nas Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau. Mas depois da independência, a sua elite foi fuzilada sem julgamento. As famílias dos executados e a maioria daqueles que escaparam continuam a viver situações de miséria e discriminação. Até hoje, o Estado português pouco ou nada fez. Bodojau é uma sombra de si próprio, 33 anos após ter sido condecorado com a cruz de guerra de primeira classe pelo Estado português. Música Andava noite, andava de dia, andava de chuva, andava no mato, no sol, canceira, bebe água, e água, podre, não tem cor, não tem comida, andava dois dias, três dias, uma semana no mato. Encontramos Bodo nos arredores de Bissau, com a ajuda de um outro antigo comando africano, que connosco reviu pela primeira vez o homem que o retirara debaixo de fogo, com uma perna destroçada por uma mina. Eu fiquei com lágrimas no olho, porque Bodo foi um combatente, foi um militar de elite. Eu nunca vou esquecer Bodo. Quando foi ferido, foi a primeira pessoa que chegou ao pé de mim. E o Bodo é quem me levou às costas. Se nós não tínhamos um grupo de elite, digamos, bem preparados, eu ficava lá como outros colegas que ficaram naquela operação. Uma viagem no tempo que deixa a descoberta uma das páginas mais controversas da história contemporânea lusófona, onde estes homens foram bodes expiatórios dos medos e sede de vingança dos novos poderes guineenses e das conveniências políticas portuguesas. Na mesa de negociações para a independência da Guiné-Bissau, Portugal ainda insistiu na defesa dos africanos que serviram militarmente a nossa bandeira. O PAIGC prometeu fazê-lo, mas essa palavra foi violada. Eu reagi com... primeiro com uma tristeza enorme e depois com ódio mesmo. Com ódio, porque não era suposto uma reação daquele tipo. Não era suposto. O antigo comandante das forças especiais portuguesas na Guiné quebrava assim pela primeira vez perante uma câmara de televisão o silêncio a que se remeteu durante três décadas sobre o sucedido aos seus homens. Uma volta na história que não surpreendeu outro dos militares portugueses mais condecorados ainda vivos e que até hoje se bate por quem o serviu na Guiné-Bissau. Os homens que assinaram os Acordos de Argelpa não tiveram a cautela de estudar as leis que o PAIGC já tinha promulgado desde o ano de 73, quando tomou a independência, entre elas a Lei da Justiça Militar, em que dizia claramente que todos que pegaram em armas contra o partido, que é o PAIGC, seriam condenados por pena de traição. E depois, mais abaixo, diz-se que a pena de traição é castigada com o fuzilamento. Quer dizer, as pessoas que... agora eu dou sempre o benefício da dúvida. Pode ter sido uma negligência de não procurar saber. Mas foi uma negligência, de qualquer maneira, uma negligência criminosa. Se eu vou propositadamente, é um crime horrível que eu me abstenho de qualificar e que me custa a crer que houvesse gente portuguesa capaz de fazer uma coisa dessa. As garantias dadas por Portugal e o PAIGC levaram milhares de tropas especiais africanos a optarem por ficar na Guiné. Portugal concordou em pagar-lhes seis meses de ordenado e passou-lhes uma guia de marcha, instruindo-os a apresentarem-se na unidade mais próxima da sua residência, a 1 de Janeiro de 1975, nos quartéis agora ocupados pelo seu anterior inimigo. Depois daquela guia passaram para se apresentarem nas unidades respectivas unidades, foram para a embaixada portuguesa e apareceu o embaixador telefonou as Forças Armadas do PAIGC e apareceu o chefe do Estado-Maior na altura, que era o Marujaló, em cima de um tanque, a dizer que vocês cometeram crimes contra o nosso povo e ainda querem cometer mais crimes. E deram uns 15 minutos para dispersar lá do Embraix, senão abria fogo. Houve aquela dispersão. A partir dali, alguns começaram a ver que a situação já não era como eles estavam para meter. Aqui na prisão de Bra, Zeca Sayeg visitou o irmão Zacarias e outros oficiais africanos detidos após a independência, acusados de traição por terem servido as Forças Armadas portuguesas. Todos eles seriam fuzilados, sem julgamento. Vocês sentem que foram enganados na maneira como tudo se passou? Até hoje ninguém ficou satisfeito com o procedimento do governo. Nunca esperávamos que o governo português procedesse da forma como procedeu. Nunca. Zacarias Sayeg foi preparado para servir um projeto de autodeterminação guineense. Depois acreditou num futuro liderado pelo PAIGC, mas acabou executado. Episódios de torturas, execuções sumárias e sepulturas em valas comuns onde eles multiplicaram-se em locais como Comeré, Mansou e Farinho. Mas também em Bamba Dinka, onde este celeiro foi uma antecâmara do inferno. Bodo Jau sobreviveu durante quase um ano naquela fornalha. Muitos ali morreram sufocados sobre a urina e fezes de mais de 500 homens que apenas iam saindo para serem executados ou sepultarem companheiros. O Bodo enterrou vários militares portugueses aqui. Manga dele. Manga dele. Terou-lhe que manga dele. Bodo guiou-nos até ao local onde ainda se encontram em Campas Rasas os restos dos seus companheiros ali executados sumariamente. Parabéns de ント remontações. A gente não ia fazer nada, não ia ir embora, não ia ser mais doce e não ia ficar mais doce. Durante o canto dos puxos, tudo ia ficar doce e doce. na uncoba, o tiro triste, na uncoba, não meti-o lá e fuzili-o tudo, pam, 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 tudo que ia acabar. Bodo regressou agora pela primeira vez ao cenário deste pesadelo. Há 31 anos, quando lhe tocou a vez de ser fuzilado, ao aproximarem-se do poilão que marcava o local das execuções, saltou do caminhão em andamento, com os braços amarrados atrás das costas, sob tiros dos seus captores. Bodo fugiu para o Senegal e sobreviveu no mato durante dois anos. Antes de regressar em desespero à sua terra natal e tentar obter, a medo e até hoje, um visto que aguarda há um ano para descansar em Portugal. Apesar dos poderes instituídos na Guiné negarem estas ocorrências, documentos oficiais atestam mortes por fuzilamentos, como a deste antigo comandante da 2ª Companhia de Comandos, o capitão graduado Adriano Sisseco. Eu, na minha juramento de bandeira, até agora, eu sou português. Defender a pátria de português. Jurei bandeira de português. Até agora, mas português não liga de gente. Moedas de acerto nas contas da história, como foi também Tomás Camará, preso quando regressou a Bissau, já depois da independência, e como português, após convalescência hospitalar em Lisboa. Durante três anos, a mulher, Namandim, montou Vigília junto ao Ministério da Segurança em Bissau, na esperança de rever o marido. Até a perder de vez. Até hoje a senhora não sabe onde é que está o corpo do seu marido. Até hoje. Até hoje não sabe e nem a minha colega ninguém sabe. Isso é uma dor que vocês querem? Isso é uma dor que ninguém esquece até o fim da minha vida. Isso é uma dor que uma pessoa tem até o fim da minha vida. A 14 de novembro de 1980, Nino Vieira liderou um golpe de Estado contra o então presidente Luís Cabral. Oito dias depois, mostrava algumas valas comuns pelas quais responsabilizou o regime de posto. Em Lisboa, a Associação de Comandos multiplicava esforços para salvar os antigos companheiros de armas, escondidos no mato senegalês, onde eram perseguidos pelos serviços secretos e militares dos dois países vizinhos. A Associação de Comandos foi, de facto, extraordinária. E depois, a título individual, nós que tínhamos estado na Guinéria. E que, enfim, ajudámos dentro do possível todos quantos se contactaram conosco. Como a maior parte deles eram comandos, e que não fossem, digamos, estava em causa, digamos, no fundo, as razões por quais eles estavam a ser perseguidos era por serem portugueses e por terem combatido bem. Eram nossos camaradas de armas. E, portanto, urgia lançar-lhes a mão de qualquer maneira. Um apelo que só teve eco-oficial no então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Leonardo Matias, que em maio de 1981 instruiu a Embaixada de Portugal em Dakar para emitir discretamente passaportes e bilhetes de avião àqueles refugiados. Eu entendi que estavam ali em causa. Estes homens estavam em causa. Eram compatriotas meus, que tinham lutado pela bandeira portuguesa em que acreditavam, que consideravam sua e, portanto, que o mais elementar dever impunha que eu acorresse para tentar ajudar essa gente. E foi o que eu fiz. A partir dali, os sucessivos governos portugueses enjeitaram quaisquer responsabilidades sobre as penas impostas àqueles homens pelo cumprimento de ordens de Lisboa. E isto, apesar de o dito de defesa portuguesa em Bissau entre 1988 e 1991, ainda ter transmitido um pedido de ajuda das famílias assim enlutadas. Eu expliquei-lhes exatamente, tanto quanto era do conhecimento público, na Guiné, e meu, a recusação que tinha sido formulada ao pessoal fusilado, se é que alguma lhes tinha sido formulada, era de que tinham traído a pátria. Ou seja, como tive a oportunidade de explicar para cá, ou melhor, recordar para cá, por terem sabido Portugal, porque foram fiéis ao seu juramento, porque não traíram Portugal até à morte. Nem perante o coletão de fuzilamento atraíram. Um alheamento que até o presidente guiniense gostaria de ver quebrado. O governo português tem uma obrigação moral com esses nossos compatriotas, como o portão, porque na guerra todos serviram à mesma causa. Portanto, os portugueses de origem europeia, eles também eram portugueses, de origem africana, eles fizeram todos à mesma causa. Portanto, têm o direito de nos oferir o mesmo que os portugueses lá na Europa. Melhoramente assistência médica, reformas, segurança social... Tudo, tudo, tudo. Foram uma série de coisas que é um direito que eles têm. Nino Vieira convidou Portugal a dar um passo concreto nesse sentido, enviando um hospital de campanha para Guiné-Bissau com a urgência possível. Ele tem que reabraçar estes seus antigos servidores. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. De uma maneira ou outra, devia fazer isso. Devia fazer isso para... É uma questão humana mesmo. No mato da Guiné, a vida parece ter recuado séculos até à casa da partida da sobrevivência. Espreme-se o caju em canoas de madeira, é...